Olá pessoal, boa noite para todos vocês, tudo bem? Gilmar Leal fazendo uma live aqui na Praça Central em Alto Garças, no Mato Grosso, hoje é dia 23 de maio, vocês viram ali o horário? Agora são 17 e 26 minutos, marcando neste momento, quantos graus? Deixa eu ver, 27 graus neste momento, o sol já está se pondo e vou mostrar para vocês como prometido, como está ficando aqui a reforma da Praça Central, deixa eu pegar aqui o meu smartphone, já vou compartilhar esta live com todo mundo para poder assistir, acompanhar essa live, deixa eu pegar aqui, vamos lá, copiando o link, quem está por aí, deixa um joinha aí, fala um boa noite aqui, vou falar seu nome na live aí, enquanto isso estou compartilhando a live nos grupos da nossa cidade, para o pessoal acompanhar aí, ao vivo, deixa eu selecionar aqui o meu aplicativo, compartilhador, meu robozinho, colocar aqui ó, Gilmar Leal está ao vivo, ok? Hoje eu trouxe até um iluminador, vim hoje já, olha só que pôr do sol lindo que está neste momento, hein? Por isso que eu escolhi esse horário hoje, para fazer algo diferenciado, segura para mim por favor, hoje eu trouxe até um iluminador aqui ó, para a gente poder estar visualizando melhor, olha aí, bora dar uma caminhadinha então, vamos acompanhar aqui o trabalho do pessoal, eles já estão se ajeitando já para poder ir embora, boa tarde senhores, opa, por hoje chega né? Por hoje chega, tá certo, pronto, beleza, vamos dar uma olhadinha aí como está ficando os trabalhos para o pessoal acompanhar em tempo real, ao vivo para vocês, vamos dar uma caminhadinha aqui, como sempre eu faço esse trajeto que mostrando para vocês, por mais que já está escurecendo, hoje eu estou com um iluminador bacana aqui, que vai dar para ficar legal as imagens, hein? Vamos dar uma chegadinha ali próximo do... onde vai ser os banheiros, hein pessoal? Olha que legal, hein? imagens ao vivo para vocês aqui na página do Gilmar Leal, vocês acompanham o trabalho sendo realizado aqui na praça diariamente, hoje já está um pouquinho tarde, olha só que pôr do sol mais lindo que está a nossa cidade hoje olha isso, lindo demais, né? Mostrando para vocês aqui os brinquedos já sendo retirados, vamos chegar aqui próximo é... onde vai ser os banheiros Boa noite senhores, vocês estão bom? Joia? Por hoje já está finalizando já os trabalhos? Tá certo, posso dar uma olhadinha aqui, né? Beleza Aqui podemos observar que já tem aqui é... o preparo aqui da... das... viga baldrame que fala, né? Olha aí as valetas aqui já, onde vai ser feita as vigas, depois levantada as paredes vamos dar uma chegadinha ali, deixa eu passar aqui Boa noite, meu amigo O senhor está no ralo aí ainda, hora dessa Tá certo Opa, mostrando para o pessoal da cidade que o trabalho de vocês aí, ó sendo realizado, ficando bom, viu? Parabéns para vocês, viu? Opa Olha aí, pessoal, já está sendo feita aqui as valetas, ó É... dos cômandos, né? Dos banheiros Vamos dar uma caminhadinha lá para outra região da praça Os brinquedos aqui já sendo retirados, os bancos é... esses de concreto já foi retirado vários entulhos aqui uma portinha de acesso aqui deste lado, ó, ficou um corredor aqui, ó é... para ter acesso ao salão da terceira idade um corredor aqui não vai atrapalhar nada para as pessoas ter acesso ao salão os tapumes aqui já foi colocado em toda a lateral da praça o acesso aqui dentro é... as pessoas tô olhando meu telefone aqui compartilhando nos grupos tá compartilhando nos grupos ainda o pessoal tá chegando na live aí bom, pra cá não tem essa parte de baixo aqui, ó, não foi mexido em nada aqui ainda, tá vendo? aqui só foi retirado os bancos é... estão mexendo intensamente lá naquela região onde vai ser os banheiros, né até o momento, ó já foi fechado tudo pra cá é isso aí vocês estão vendo aí imagens ao vivo da reforma da praça central aqui em Alto Garças eu quero mostrar pra vocês uma placa que foi colocada lá fora tem alguns dados legal pra mim poder estar mostrando pra vocês deixa eu sair aqui pra gente poder ler está lá fora o portão aqui abre pra fora ou abre pra dentro? não sei acho que abriu pra fora vamos ver vamos lá aqui já tem uma uma frase já tem um texto aqui bacana vamos ler aqui, ó lê junto comigo bora lá, ó amanheceu e um novo dia surgiu o que ele traz pra gente são surpresas de Deus são mistérios dele em laços de fitas anunciando as boas novas que estão por vir que saibamos agradecê-lo pela vida e pela oportunidade o pessoal passa me cumprimenta desse jeito vamos lá onde é que eu tava voltando que saibamos agradecê-lo pela vida e pela oportunidade de recomeçarmos de um jeito diferente do ontem acreditando que em tudo somos mais que vencedores que o senhor nos abençoe nos cuide nos proteja e nos livre de todo mal amém muito lindo aí, ó frase de Cecília como é que é? Esfalso acho que é esse mesmo oi bom pessoal a placa pra mim essa placa ali foi surpresa eu não tinha nem visto ela agora eu quero mostrar essa daqui pra vocês que eu acho que vai ter vários dados bacana aqui pra gente poder estar mostrando pra vocês podemos já ver aqui bem destacado que é com recursos próprios aqui reforma da praça central logo aqui embaixo da prefeitura mais em cima construção de banheiros e reforma da praça central construção de banheiros e reforma da praça central vamos lá contratada JS Evolution construtora e reciclagem oi e reciclagens Eireli tá o CNPJ responsável técnico Alexandre Henrique Araújo Lozi ou Lozi é isso tem o número ali do CREA data de início olha aí pessoal data de início 19 do 4 de 2022 previsão aqui ó de término data de término 15 do 3 de 2023 valor da obra 1 milhão 260 mil 235 reais é isso aí essa placa aqui com essas informações pra todos os munícipes passar por aqui ó pela avenida 7 de setembro agora esse pôr do sol está lindo aqui em nossa cidade está muito lindo nesse momento ó 17 horas e 37 minutos deixa eu virar a câmera aqui e vou estar finalizando esta live é isso aí deixa eu diminuir a claridade aqui assim acho que vai ficar bacana né bom pessoal é isso aí diariamente como prometido aí eu vou estar fazendo live mostrando pra vocês o andamento desta obra aqui em breve vai ter muito mais obras aqui em Alto Garças e eu vou estar fazendo todos os dias vou fazer o possível pra estar presente todos os dias mostrando pra vocês passo a passo como está sendo aí o andamento das obras me ajude a compartilhar esse vídeo gostou? deixa um joinha deixa um like compartilha tchau pra vocês gente e até amanhã até mais tchau tchau